o galera do youtube é estamos aqui vamos hoje eu vou trazer pra vocês aí gosta de assistir em tv smart celular é um aplicativo para baixar uns canal gratuitos sem ter que pagar nada eu vou trazer pra vocês aí um aplicativo muito bom chamado bluetooth tv é o melhor aplicativo que eu já vi até agora assistindo vários tipos de filme e canais tudo de graça precisa pagar vou estar mostrando o aplicativo como você está vendo que já está mostrando aqui na tela é o pluto tv vou clicar é gratuito e libera todos os tipos de canal como se viu já abriu já vai rodar roda normal está na no canal nick clássico o celular mesmo pode colocar a maior não trava nem nada é online um aplicativo muito bom aí não se não tem nem como gostar né o aplicativo é o que eu vou botar aqui kids aqui eu vou clicar aqui no que já abriu para desenhos para criança precisa pagar nada está pagando aí pagando em canais e eu vou te dar uma tv smart em casa em casa fácil o naruto 24 gosta de desenho aí o naruto maravilha aí tem que tudo e não tem isso aí tem que ficar na lateral vai aparecer os filmes de amor às trevas vingança Mas não é cantor não, tá? Mas é, mas é... Tem uns lamenta aqui também, né? Tem uns retros. Trouxinhos aqui. Uns três patetas, não sei quem já se lembra. Comédia. MTV. Aí é só ir caçando aqui que vai achando. Colocar aqui umas comédias. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Vou encerrando aqui. Quem gostou deixa um like aí. Baixa o aplicativo lá que vocês vão gostar.